Seja bem-vindo a TrainerCast! Eu sou o DK, e hoje eu trago pra vocês Rayman Adventures da plataforma mobile. Você pode jogá-lo tanto nos seus dispositivos iOS quanto nos seus dispositivos Android. Muitas pessoas já conhecem Rayman, já li dos consoles de mesa. Mas agora você vai poder levar o Rayman pra onde você for nesse jogo que mistura fases do tipo Dash, Aventura e uns bônus bem divertidos. Além, claro, de exploração e de coisas bem engraçadas que só o Rayman, vamos dizer assim, tem como elemento. Aqui a gente tá nessa pequena... Ixi, tá de novo. A gente tá aqui nessa animaçãozinha no início. Choose your hero. Lógico que eu vou com o Rayman, né? E nessa primeira parte aqui do game, é o tutorial de como que faz pra nós movimentarmos no game. Swipe to start. É uma fase do tipo Dash. Tem que correr atrás do ovo de ouro. Pule. Bem facinho, sem dificuldade nenhuma. Embora eu esteja... Swipe back to change direction. All right! Sem dificuldade nenhuma. A gente tem que simplesmente correr atrás do ovo. Não cair no buraco de preferência. Pular na hora certa. Chegar no final pra gente recuperar ali um dos ovos que foi roubado ali pra aquele monte de goblins. Swipe to attack. E assim nós recuperamos um pelo menos um dos ovinhos que foram roubados ali. Mike Wazowski! É um verme ele, na verdade. Mas... Eu vou chamá-lo carinhosamente de Mike Wazowski. Se vocês assistiram Monstros S.A., vocês sabem do que eu estou falando. E o Mike Wazowski quer ir lá na plantinha. Que... Olha lá. Na florzinha que tinha vários ovinhos na sua raiz que foram roubados, enfim. Vamos ver o que ele vai fazer. Opa! Bom, o jogo se resume basicamente a isso. Temos que percorrer o mundo pra recuperar os irmãozinhos aí do Mike Wazowski. E... Recuperar a energia dessa mega plantona. Let's go! Nós temos três tipos de fases importantes que eu vou falar pra vocês aqui nesse game. Esse game, ele é... Um jogo de corrida, um jogo de fase e um jogo de aventura. Eu falo que ele é jogo de corrida porque tem algumas fases que ele é simplesmente dash. Ou seja, daquele tipo de fase que você simplesmente vai pra frente, você vai pular. Uma vez ou outra você vai precisar soltar um amiguinho que está preso. E aqui está explicando como é que faz pra gente usar a habilidade Seeker do Mike Wazowski. Ele vai encontrar até três segredos na fase pra gente. Assim que ele encontrar os três segredos, ele vai dormir e vai deixar a gente sozinho na fase. Primeira fase, bem tutorial, explicando como é que faz pra você pular. Movimentar na fase, sem muito segredo, sem muito mistério. Olha lá, o Mike Wazowski já está pitando e tem alguém pra gente salvar. E, opa, o Mike Wazowski está pitando e tem mais coisa lá pra cima. Olha ele, ó. Então eu tenho que terminar de subir. Opa! Olha lá, ele é pitando de novo que tem coisa pra cima. Espera aí, não é aqui. Opa! Bom, se não está aqui é porque deve ser do outro lado. Vamos dar a volta pra gente encontrar. Olha lá, tá vendo? Ele fica pitando onde tem segredos. A gente tem que seguir. Mas acreditou que não é por aqui. Vamos liberar aqui o amiguinho. Olha lá. Liberamos três segredos e o Mike Wazowski vai dormir. Mas, como ele indicou que já tinha alguma coisa ali pra cima, então a gente vai tentar achar essa coisa pra cima que ele tinha indicado já. Help! É bonitinho. Eu, particularmente, sempre gostei muito dos jogos da série Rayman. E não tem como ser mais carismático do que ele, né? Ele é carisma em forma de personagem. pular e chutar. Agora nós vamos numa fase onde é um pouco mais agressiva. Não é simplesmente dash. Eu vou usar um outro irmãozinho aqui do Mike Wazowski. Agora eu vou usar um irmãozinho mais, digamos assim, mais agressivo. E é uma fase onde eu já tenho que lutar pra passar. Os pontos aqui são... Opa! Ativei o Spike. O Spike, ele me dá a proteção por alguns instantes. Então eu posso simplesmente correr porque ele em si vai matar os inimigos. É a famosa estrelinha do Mario. Bom, acabou o Spike. Agora é na porrada mesmo. Bom, essa é a segunda versão que eu falei pra vocês. Já é o modo aventura. Onde nós precisamos, sim, matar alguns montos pra conseguir a pontuação pra passar de fase. Divertido também. Bem fácil. Pular e acertar os inimigos. Chegar até o final da fase e assim correr pro abraço. Olha lá. Hora da dancinha. E agora eu vou mostrar pra vocês a última parte. O último tipo de fase que tem nesse jogo. Mas vamos pegar aqui os bônus da fase primeiro. Vamos pegar o baú. Opa! Agora vamos pro bônus. E aqui nós vamos agora pra mim mostrar pra vocês o último tipo de fase que tem aqui nesse game. Que é o tipo de fase do tipo bônus. Onde nós temos simplesmente que capturar os bichinhos. Onde eu já liberei um terceiro tipo de Mike Wazowski. De monstrinho. Pra nos ajudar nessa missão. A função dele é absorver as mosquinhas ali ó. Ele é tipo um tamanduazinho, um elefante estranho, esquisito. E nessa fase a gente tem que basicamente pular em cima do porquinho. E pegar as mosquinhas da dengue ali. As muriçoquinhas. As coisinhas amarelas. E acreditem, tem bastante fase desse tipo no jogo. E nem todas são tão facinhas quanto essa primeira. E aí? 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 E então gelarinha? E aí? E aí? E aí? Então galerinha?! É isso! Esses três tipos de fases, são as fases que eu queria mostrar para vocês. São as fases que vocês vão encontrar jogando Rayman. Eu de verdade espero que vocês tenham gostado dessa sugestão de games pra plataforma mobile. Caso vocês tenham gostado, Não esquece de avaliar o nosso vídeo deixando ai embaixo um gostei. Ou um No gostei . E se não gostar também pode aten byheter dislike, senão tem problema. Mas, e se for a primeira vez que você está aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever pra você não ficar de fora das nossas novidades e de indicação de próximos jogos aqui da TrainerCast. Eu vou ficando por aqui, abração a todos vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri